Negocie Bitcoin e altcoins sem KYC e com as menores taxas do mercado, link no comentário fixado. 13% ao ano sem imposto e com baixo risco, isso é realmente possível? Nesse vídeo eu vou falar sobre renda fixa digital, se vale ou não a pena. Nesse vídeo eu vou te falar o que é renda fixa digital, você vai descobrir como funciona e quais são os riscos desse investimento. Quem pediu esse vídeo foi o Pense Enriquece 567, eu agradeço muito pela sua sugestão e se você também quer ver a sua dúvida respondida aqui no Cripto na Rotina e aparecer nos próximos vídeos, é só comentar. Quem sabe a sua sugestão seja a próxima a virar vídeo aqui do canal. Esse vídeo não é patrocinado igual vários vídeos sobre esse assunto que eu vi aqui no YouTube, então aqui você vai ter uma análise sincera se a renda fixa digital é ou não um bom investimento. E antes vamos começar pelo básico, você precisa saber o que é renda fixa. Como funciona a renda fixa? Essa renda fixa é basicamente um empréstimo que você vai fazer para alguém e você vai receber juros em troca desse empréstimo. Um CDB, por exemplo, é um empréstimo que você faz para um banco ou uma instituição financeira. CRI é um empréstimo que você faz para uma empresa do setor imobiliário. CRA é um empréstimo que você faz para o setor do agronegócio. Então quando você vai emprestar o seu dinheiro, você precisa verificar se essa instituição que você está emprestando o seu dinheiro é segura, se tem ou não proteção do FGC ou qualquer outro tipo de seguro. Quais são os riscos dessa operação? Você precisa fazer o seu dever de casa e não sair investindo em qualquer coisa. Mesma coisa se você for pegar dinheiro emprestado com a agiota, você precisa saber se esse agiota só bate ou se ele mata também. A renda fixa digital é parecida com uma debênture CRI e CRA, porque não tem a proteção do FGC, isso é muito importante. Por isso é essencial que você faça uma boa avaliação da empresa que você está emprestando o seu dinheiro, porque se ela quebrar já era, não tem nenhum seguro. E aqui no Brasil a empresa que trabalha com renda fixa digital que é mais conhecida é a Mercado Bitcoin, mas tem outras também como a Foxbit, a Hearst e a Inco. Se você quer vídeo de algumas delas é só comentar abaixo. Nesse vídeo eu vou falar mais sobre a Mercado Bitcoin. E a primeira coisa que você precisa fazer é ver quanto a renda fixa normal está pagando, então você vai lá no seu banco, você vai lá na sua corretora e vai dar uma olhada. Por quê? Se você achar um CDB que está pagando uma rentabilidade próxima ou até melhor do que essa renda fixa digital que você viu lá no Mercado Bitcoin ou em qualquer uma dessas outras plataformas, o CDB tem a segurança do FGC. Então por que você arriscaria em um investimento sem essa proteção? E se depois disso você decidiu investir em renda fixa digital, se você achou que vale a pena, o próximo passo é você olhar a empresa emissora. Você vai precisar avaliar o risco da inadimplência da empresa que está por trás desse investimento, dessa renda fixa digital. Sendo mais direto, o risco dela não te pagar, dela dar calote em você. Agora sem enrolação, vamos lá para o site do Mercado Bitcoin. Eu vou mostrar como que faz essa análise. Estou aqui no site do Mercado Bitcoin, na parte de renda fixa digital. Eles avisam aqui, renda fixa digital com ganho de até 15% ao ano. E como é um criptoativo, se você vender abaixo de R$35.000 no mês, você também evita o imposto de renda sobre esse investimento. Então é bem interessante. A Natália Arcuri foi uma das pessoas que foram patrocinadas para o Mercado Bitcoin. E tem aqui vários investimentos. Então, por exemplo, esse Bolt, 14% ao ano. Tem esse aqui que é CDI mais 1,5% ao ano, 13% ao ano, 13% ao ano e PCA mais 9% ao ano. É o valor inicial, o valor que você deve investir mínimo. É o prazo para você poder resgatar esse investimento. Quantidade que ainda tem disponível. E mercado primário. Se tivesse o secundário, você poderia, por exemplo, comprar esse token aqui e revender para alguém que tem interesse em comprar. Igual a gente faz com o Mercado Cripto mesmo. Eu compro o Bitcoin e aí se eu quiser revender ele, eu posso revender ali na corretora, vender ele para uma outra pessoa. Então, primeira coisa, você vai abrir aqui o investimento. Eu vou fazer a análise desse Bolt. Então aqui fala, 14% ao ano está dando esse investimento. No CDI está dando 11,79%. Poupança, isso aqui nem é investimento, poupança. Ridículo quem investe nisso ainda, infelizmente, por falta de conhecimento mesmo. Falando aqui, não tem tanta diferença. 14% e o outro 12%, quase 12%. Esse aqui talvez eu já não investiria por conta daquela primeira análise. Para ganhar 2% a mais, eu entrar num risco muito maior, melhor é me prestar dinheiro para o bancão mesmo do que investir em algo mais arriscado aqui, que não tem proteção do FGC. Então, para mim, investir aqui teria que ser uns 16%, talvez. Ou então, tivesse 14%, mas a Selic estivesse bem mais abaixo, tivesse 6%, 7%, 8%. Aí compensaria, mas acho que está uma diferença muito pequena. Eu, por exemplo, já não investiria aqui, nem faria a segunda análise, porque para mim já não compensa o risco retorno. Então, aqui tem algumas informações, date de vencimento, quando você começa a receber o pagamento. Então, mensal com carência de 7 meses. Então, você vai ficar 7 meses sem receber. E aí, depois de 7 meses, você começa a receber mensalmente. Aí tem vários documentos, recomendo que você leia todos eles. O principal aqui é a lâmina da oferta. Com ele, você já consegue ver as principais informações desse tipo de investimento aqui. Então, mostra o prazo de captação, a captação mínima que eles esperam, o lastro do investimento, o instrumento também. Nesse caso aqui, é um certificado de recebíveis. No caso ali, eu até falei errado, é o valor inicial do token. Então, o token começa valendo R$100. Não é o valor mínimo de aplicação, não. Então, aqui tem o risco, a empresa aqui, para quem você vai estar emprestando esse dinheiro. É o emissor do ativo, o MB tem essa área de tokenização mesmo. Então, tem várias coisas aqui importantes que você precisa conhecer. Primeiro, você precisa conhecer a empresa. Nesse caso aqui, está desde 2010 no mercado. Então, você precisa entender o que é que ela faz. Nesse caso aqui, é uma empresa do setor de energia. Então, vamos dar uma olhada aqui mais detalhada sobre a empresa. Desde 2010, isso é importante. Tem aí mais de 4 mil clientes. Vende uma receita líquida de R$928 milhões. Mais de 30 mil contratos de energia. Aí mostra um pouco dos resultados, da alavancagem da empresa. Então, mostra um pouco sobre ela também, sobre o mercado que ela atua. Isso é muito importante que você analise também. Pagamentos ao longo do tempo. Então, nesse caso aqui, o pagamento vai começar a partir de maio de 2025. Tem aquela questão da isenção de imposto, conforme eu falei. Tem outros documentos relevantes também. E um pouco sobre o risco. Isso aqui é importante. Possibilidade de perda total do capital investido. Então, se essa empresa decalode, se essa empresa quebrar no meio do caminho, você simplesmente perdeu tudo. Apesar de ter o nome de renda fixa digital, acaba que não é tão renda fixa assim. Porque renda fixa, você tem um risco muito mínimo de perder o seu dinheiro. E aí, igual eu falei, a questão do CDB. Você também consegue, caso a instituição quebre, você consegue restituir o seu valor também. Um ponto interessante sobre a Bolt Energy é a questão de ter um lastro nessa operação. O lastro é um contrato com a Energiza. Porque o que faz a Bolt Energy? Ela é uma intermediária entre quem quer comprar e vender energia. Como se fosse um mercado livre de energia. E ela possui esse contrato de comercialização de energia com uma grande empresa, que é a Energiza. Que teve um lucro líquido bem interessante em 2023. De uma receita líquida, na verdade, de 23,5 bi. Então, esse contrato é a garantia dessa operação. Esse investimento em si parece ser um bom investimento. Parece ser uma empresa boa. Essa Bolt Energy. Então, esse investimento aqui, Bolt 01, parece ser interessante. Só que, com a Selic do jeito que está, para mim, o risco retorno não está favorável. Eu posso deixar no banco ganhando quase 12% com a proteção do FGC. E, no caso aqui, eu não tenho proteção nenhuma. Então, mesmo parecendo ser uma empresa sólida desde 2010 no mercado. Então, 14 anos no mercado. Tenho um contrato com uma empresa gigante de energia do setor dela. Mesmo assim, para ganhar só 2% a mais, correndo o risco de perder todo o investimento, não compensa. E, para mim, vale mais a pena ir atrás de investimentos mais voláteis. Para ganhar mais do que isso. Para ganhar mais ou menos isso, eu fico na renda fixa mesmo. Para ganhar mais, eu invisto em Bitcoin, invisto em outras criptas. Então, o exemplo deve fazer essa análise. Então, eu, por exemplo, não compraria hoje nenhum dessas rendas fixas digitais aqui do mercado Bitcoin por conta disso, por conta da Selic estar alta. E aí, se você quiser analisar outros investimentos aqui, você deve fazer esse mesmo critério. Vale a pena, contando o que tem hoje no mercado tradicional, que eu tenho a proteção do FGC, se for muito acima, aí você passa para a segunda análise, para ver se a empresa não é tão arriscada, uma empresa que pode quebrar a qualquer momento. Então, essa é a outra análise que você deve fazer também. Espero que esteja respondido a dúvida. E aí, novamente falando, se você quer ver a sua dúvida respondida aqui no canal, é só comentar. Quem sabe no próximo vídeo eu respondo a sua dúvida também. E aí, eu falei sobre isenção de imposto. Se você não sabe nada sobre imposto de renda em cripto, eu vou deixar aí na sequência um vídeo onde eu te ensino tudo sobre esse assunto. Então, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela e assistir.